Oi, primeira série, e aí, tudo bem? Vamos lá, vamos conversar na nossa aula de hoje, linguagens e suas tecnologias. Componente Língua Portuguesa, comigo, professora Dani, e você, estudante da nossa primeira série Goiás Tech. Vamos lá, juntinho, todo mundo aí, animadão. Vamos falar sobre produção de texto? Enem passou, o pessoal ficou bem animado, foi um tema muito legal. A gente ficou bem tranquilo, porque dentro do Goiás Tech é o que a gente conversa muito com vocês. Toda essa parte aí da diversidade que compõe o nosso Goiás Tech. A gente está em semana de apresentação de Mostra Cultural, estamos fechando esses detalhes. Véspera de avaliações. Eita, que mais é coisa demais para fazer. Vamos lá, 2022 já acabou, estamos pensando lá no 23 já, hein, primeira série. Mas então vamos voltar um pouquinho, vamos relaxar um tiquinho falando sobre produção de texto, ok? Vocês vão perceber aí no slide, olha comigo aí no slide, que vocês vão ver que a gente vai falar sobre a produção dos textos de diversas formas. É óbvio que aqui na nossa aula a gente vai conversar sempre falando da dissertação, argumento sempre não, né? Eu estou sendo equivocada na minha fala. Normalmente a gente fala da dissertação argumentativa, porque é a produção de texto pedida no Enem até esse ano. E a gente acredita que deve continuar assim. Então, primeira série, sempre que a gente pensar na dissertação, a gente precisa relembrar tudo que essa dissertação faz. Só que eu vou deixar isso para o final da aula. Antes eu quero conversar sobre aspectos de produção de texto. E aí, qualquer que seja esse texto. Eu trouxe nesse slide que vocês vão olhar agora, um slide que a gente trabalhou ele lá no início do ano, inclusive se vocês observarem, é do Seduc em Ação, aqui da nossa superintendência do ensino médio, né? Um material que eles prepararam, muito legal. E eles falavam sobre coesão e coerência. A gente já conversou a respeito de tudo isso. Mas eu gosto muito desse slide, porque ele é bem simples, bem sintético e muito objetivo. Então, aqui ele tem, o que é a coesão? Coesão são os elementos. Dani, mas que elementos? Elementos que fazem o quê? Que ligam as palavras. Que vão ligar as partes do texto. Então, quando eu trago para vocês aquela imagem de que um texto, ele é fruto do som, do fonema, da reunião de sons, a gente forma palavras. Reunião de palavras, formamos frase. Reunião de frases, formamos períodos. Reunião de períodos, formamos parágrafos. E a reunião dos parágrafos forma o texto. A coesão são as palavrinhas que vão costurando tudo isso. Então, a primeira série é muito importante no texto. Porque se eu começo aqui e falo assim, aula de língua portuguesa. Coesão e coerência. Coesão, mecanismo de ligação. Coerência, ligação, lógica. Percebe como falta alguma coisa? A gente até tem umas, vamos dizer assim, algumas tendências, né? Alguns dialetos, idiomas que usam muito disso. Que falta a preposição, que falta a conjunção. E aí a gente percebe que está assim estranho. Está confuso, né? Então, por quê? Porque falta coesão. A coesão são essas palavrinhas que nós vamos utilizando, que nós vamos explicando, que nós vamos acrescentando, que vai clareando tudo aquilo que eu quero ser dito. Ela funciona como a linha que costura essa grande coxa de retalhos, que é um texto. Então, quando a gente falar de coesão e coerência, a gente não só está falando da dissertação argumentativa, mas também estamos falando da narração, também estamos falando da tirinha, também estamos falando da descrição, ou seja, de uma campanha publicitária, a gente sempre precisa ter elementos que vão tornar aquela mensagem mais entendível. A palavra é essa, tá bom? E esses elementos que fazem essa ligação são os elementos conectores que geram coesão, ok? Mas a gente tem, no slide também, acompanha comigo, a coerência. E aí o que vem a ser a coerência? É a ligação lógica. Eu gosto muito dessa palavra para determinar coerência. Coerência é o quê? É a lógica. Às vezes eu coloco o conectivo, eu coloco o elemento coesivo, mas ele não gera coerência, não tem lógica. Vou dar um exemplo para vocês, primeira série, bem claro. Observa comigo aqui. A professora Daniela, de língua portuguesa, gosta de pão com manteiga. Pão com manteiga, que é uma coisa mais simples. Agora, se a gente refaz a frase sem o elemento coesivo, pão, manteiga. Percebe que a lógica vai sumindo? Se eu tirar todos os elementos coesivos dessa oração, professora Daniela gosta pão, manteiga. Você percebeu que faz falta? E aí a gente perde lógica. A gente vai perdendo o sentido. Ou seja, fica sem coerência. Então, um texto bom é aquele texto que eu consigo ter coerência. E como eu alcanço coerência, Dani? Eu alcanço a coerência, eu consigo ter uma lógica na ligação das palavras do meu texto a partir do momento que eu uso os elementos coesivos. Então, o texto para ser coerente, ele tem que ter coesão. E coesão, só para não esquecer mais nunca. Coesão são os elementos que ligam. Coerência é essa ligação acontecer de uma forma entendível, de uma forma lógica. De uma forma que o meu leitor olhe para aquilo e perceba que tem um raciocínio lógico por trás de tudo aquilo. Combinado? Dentro desses elementos de coesão, a gente tem vários tipos. Então, a gente vai acompanhar agora. A gente também já trabalhou isso em primeira série. Mas eu sempre volto no final do ano trazendo essa lembrança para vocês porque é algo que precisa aparecer. E eu tenho observado em produções de vocês que chegam que muitas vezes está faltando tudo isso. Tá bom? Então, acompanha comigo aqui no slide agora. Vamos lá. Coesão, então. Aqui é repetindo, né? Vamos dizer assim, daquilo que eu trouxe antes. Então, são as estratégias, são os elementos que vão ligar tudo isso. Ela pode ser referencial. Quando eu falo de coesão referencial, eu estou usando ou um pronome ou uma expressão adverbial. Por quê? Porque eu estou fazendo referência a alguma coisa que já foi dita. Mas eu vou evitar a repetição. Olha esse exemplo que legal. Você viu minha prima por aí? Primeira pergunta. Aí vem uma afirmação. Ela disse que vinha hoje. Dani, qual o elemento coesivo aqui? O ela. É o pronome que está substituindo quem? Minha prima. Então, aqui, em vez de repetir, minha prima disse que vinha hoje, eu usei um elemento que fez a ligação de tudo isso, deixando isso com coerência, com lógica. E aí, no caso, é o que a gente chama de referencial. Poderia ser algo que é sequencial, de sequência mesmo, né? Então, assim, eu vou dar continuidade. Olha o exemplo. Perante aquele problema, não foi fácil tomar uma decisão. Olha o elemento coesivo aqui, ó. O perante faz tudo isso. Isto posto, continuaremos realizando nossa pesquisa. Observa que essas palavrinhas, elas têm a função de quê? De ligar. De estabelecer uma ponte com o que foi dito anteriormente e com o que estou dizendo agora. Isso é o elemento de coesão. É fazer essa ligação do que passou com o que está chegando. Posso ter uma coesão lexical, ou seja, são recursos que vão manter as palavras sem precisar repeti-las. Olha que interessante o exemplo. Um dos pesquisadores estava próximo de mais uma descoberta. Desculpa, vou ler de novo. Um dos pesquisadores estava próximo de mais uma descoberta. Os investigadores restantes aguardavam as conclusões. Então, assim, aqui está usando pesquisadores na primeira oração e investigadores. É a mesma pessoa, tá certo? Por quê? Porque estão todo mundo junto. Então, traz a questão do lexo. O mesmo tipo de palavra que mantém sem repetir. Aí, a gente tem alguns recursos que nos ajudam muito quando a gente fala de lexo. Por exemplo, sinonimia, que é o sinônimo. Eu posso também ter o substantivo genérico. E aí, eu tenho a hiponímia ou a hiperonímia. Por exemplo, cachorro e mamífero. Quando eu falo de cachorro, eu estou englobando que eu estou determinando que é um mamífero. Então, se eu falar de mamífero, que é um hiperonímio de cachorro, eu sei que o cachorro está contido lá dentro. Repetição, eu posso usar palavras que vão trazer isso. Enormes vontades, enormes esforços, enormes desilusões. Está vendo como a repetição aqui foi importante? Só que como é alguém acompanhando outra palavra, não é uma repetição total. Nominalização, eu vou usar substantivo, verbo ou adjetivo que estejam relacionados. Olha aqui, felicidade, feliz, felicitar. Dani, isso na prática é fácil? Não, isso é treino, gente. Primeira série, produzir texto é aperfeiçoamento. Eu já cansei de falar isso para vocês. Vocês já produzem textos. Vocês são pessoas, como todas as outras, vamos dizer assim, né? O ser humano é próprio de produção de texto. A gente produz texto desde a barriga da mamãe lá. A hora que o papai chega e fala, cadê o neném? E aí, mexe tudo. É um texto, está emitindo, está comunicando. Texto é comunicação. E quando a gente começa a ter isso bem claro na nossa cabeça, de que texto é comunicação, o processo dentro da escola é só de aperfeiçoamento. Ninguém ensina você a fazer texto, não. O que a gente te dá aqui são dicas para o seu texto melhorar. E aí você vai produzindo o texto e melhorando o seu texto. Está certo? Quando a gente fala, igual está aí no slide, da nominalização, eu posso usar felicidade feliz e felicitar, eu não preciso repetir uma delas e posso trazer sempre o mesmo sentido. Então, isso é um elemento de coesão lexical. E tem aqueles que são os universais, né? Por exemplo, pronomes numerais, verbos, o verbo fazer, por exemplo, ele é muito assim. Então, ele vai trazer toda essa universalização para a coesão que é lexical. Posso ainda ter essa coesão por elipse, e aí a gente precisa lembrar a figura de linguagem. Elipse o quê? É omissão de um elemento que eu já falei. Minha irmã está no mercado, foi comprar arroz e feijão. Quem que foi comprar arroz e feijão, pessoal? Minha irmã, precisei repetir? Não, eu fiz uma elipse, eu tirei essa palavra, mas eu estabeleci coesão porque o verbo, né? Ele concorda com tudo aquilo que foi dito anteriormente. Juliana e Renata são melhores amigas, querem viajar juntas. Quem são as meninas que vão viajar juntas, que querem viajar juntas? Juliana e Renata. Aqui a gente tem uma elipse porque eu deveria aparecer aqui de novo, ó. Juliana e Renata querem viajar juntas. Mas eu coloco a figura de linguagem e crio a ponte da mesma forma. E ainda posso fazer por substituição, né? Eu uso palavras que eu já citei anteriormente. Olha aqui. Para a festa, ele comprou um terno novo. Eu vou comprar também. O que é esse também aqui? Um terno novo. Eu precisei repetir a palavra terno novo? Não. Mas quem ler a segunda oração, e aí é óbvio que tem que ter lido a primeira, vai entender que o que eu vou comprar é um terno novo. Outros elementos que vão contribuir para que tudo isso aconteça, né? A ordenação correta das palavras. Quando eu faço frases que são mais, eu diria, comuns, e aí se falar comum dentro da língua portuguesa, a gente tem algo que é geral. E aí é aquela frase com sujeito, verbo e complemento. Então, a frase sujeito, verbo e complemento, ela me ajuda a ter tudo isso. A desinência nominal, que é aquela que marca o gênero, o e a, ou a que marca o número, com S ou sem S, né? O plural ou o singular. A desinência verbal, que é a que vai indicar o número, a pessoa, o modo e o tempo. A preposição e a conjunção. Olha o tanto que isso aqui é importante e o tanto que nas aulas de língua portuguesa a gente fala muito a respeito disso. Quando eu digo nós vai, eu não estou usando a desinência verbal correta. O nós, que é o sujeito dessa oração, o verbo não está concordando com ele. Eu tenho um problema de concordância. E aí eu não tenho a conjugação correta nem na pessoa, nem no número, principalmente. Isso gera o quê? Isso gera dificuldade de entendimento do meu texto. Isso acaba com a coerência, com a lógica do meu texto. Então, utilizar a conjugação correta do verbo é algo que me ajuda enquanto elemento coesivo. Por quê? Porque o leitor vai entendendo a sequência que eu estou colocando. E é isso que é fundamental, que o leitor faça esse entendimento. Todo texto, a gente produz texto para que outra pessoa entenda a mensagem. Quando eu cito para vocês que desde a barriga lá da sua mãe você já produz texto, que o papai chega, passa a mão e fala mexe o neném para o papai e o neném mexe, ele produziu um texto. Uma resposta a um estímulo do pai, daquela voz que ele já está acostumando com ela, que ele gosta. E é lógico que pode existir o contrário também, infelizmente. Tá certo? Mas é para você entender que texto é comunicar. E comunicar a gente estuda lá no inicinho da primeira série. Eu preciso de todos os elementos em consonância, trabalhando de uma forma lógica. Eu preciso de um emissor, mas eu também preciso do receptor. E ele precisa, o receptor da minha mensagem, precisa entendê-la. Então, utilizar a coesão é trazer exatamente esse ponto. É trazer para o meu texto a lógica. No caso aqui, que a gente delomina, como eu coloquei lá no início para vocês, a coerência. Até voltei o slide para não esquecer. Primeira série. Aqui a gente tem uns exemplos. Olha aí para o slide junto comigo. A gente tem uma frase aqui e aí, olha aqui que legal, que para ter coesão e coerência, o texto poderia até ser escrito de outra forma. É só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte. Não tem o que dizer, não tem, são só palavras, saiba o que eu sinto, não mudará. Aqui, essa atividade é muito interessante, porque ela mostra para a gente que na linguagem poética, tirar a coesão, um pouco da coerência, faz sentido também. A gente tem que ter cuidado com isso. A nossa língua é riquíssima. E como é uma música, a gente percebe claramente isso. No lirismo é muito permitido isso. Por isso que usa muita figura de linguagem. Por quê? Porque fica subentendido. Eu preciso esmiuçar para entender melhor. Agora, numa dissertação argumentativa, eu não estou trabalhando poesia. E aí, eu preciso ser pontual com a coesão e a coerência do meu texto. Tá bom? Então, essa frase, dessa música da Vanessa, eu posso traduzi-la, vamos dizer assim, olha aí o exemplo embaixo. Se é só isso, então não tem mais jeito. Por isso acabou. Desejo-lhe boa sorte, não se preocupe, não tem nada o que dizer. Isso são só palavras. Mas saiba que o que eu sinto por você, que o que eu sinto por você, não mudará. Então, assim, pegou esse pedacinho aqui, transcreveu, traduziu, numa forma em prosa, já não mais tão lírica como era anteriormente, não mudou o sentido e trouxe um pouco mais de clareza que a gente não percebe no lirismo. Tá bom? Primeira série, como eu disse, são aperfeiçoamentos em produção de texto. Lembrem-se sempre disso. A gente sempre vai trabalhar nessa pegada de melhorar o seu texto. Tenho duas propostas, tá? Não são uma excluir a outra, não. São duas sequências de atividades. Na primeira, eu já coloquei aqui as atividades da apostila, página 82 até 88. São exercícios de interpretação. É para vocês trabalharem essa coesão e coerência de forma mais pontual dentro da coesão, tudo o que ajuda a tornar o texto entendível. E num segundo momento, a gente vai ter uma produção de texto que é o anexo que vocês vão receber. Falando então do anexo, eu queria chamar a atenção de vocês. Antes de vocês começarem a responder as atividades, nessa nossa aula está previsto que a gente vai ter momento de interação. Se a gente conseguir efetivar o momento de interação, eu posso até tirar dúvidas que venham a surgir. Combinado? As atividades eu vou corrigir na próxima aula. Não esqueça disso. Mas vamos então pensar na produção de texto. E aí eu trouxe algumas dicas que a gente já conversou, mas eu queria relembrar. Acompanha comigo. O que é dissertação? Lembra que lá no início da aula eu falei isso? Dissertação eu vou estar o quê? Expondo a minha ideia. Eu vou propor um debate, uma discussão para que a gente possa defender ou não, questionar a respeito de determinado assunto. E aí eu vou o quê? Argumentar o que eu penso usando uma fundamentação que faça com que o leitor concorde ou não comigo. Mas eu preciso argumentar. Aqui entra aquela questão que eu sempre já já venho citando para vocês, né? Quando a gente pergunta para a mãe, mãe, posso fazer isso? Ela fala, não. Aí você pergunta, por quê? Vou reduzir aqui, né? E ela fala assim, por quê? Não. Isso aqui é a resposta? Por que não? Não, não é a resposta. Por quê? Porque não está fundamentado. Então, eu não posso usar isso aqui. Por que as atividades de língua portuguesa têm muito aquela palavrinha assim, ó, justifique, né? Faz uma pergunta e coloca lá no final assim, justifique. Que saco! Só que quem justifica, argumenta. Entende como é um ciclo? E aí, se você nunca justificou, você tem dificuldade de argumentação. porque você precisa explicar. Por que que eu dou o exemplo de mãe? Porque as nossas mães, e aí, graças a Deus, eu já não faço isso mais, mas foi feito muito comigo, o não, por que não? Porque eu estou mandando e pronto. Mas a nossa, vamos dizer assim, a nossa época, né? Do final do século XX, que eu sou lá do final do século XX, mas principalmente o século XXI, que são vocês, a gente já não aceita o por que não mais. Precisa argumentar. Só que argumentar não é tão simples assim. A gente precisa treinar. Então, para você não virar para o seu filho daqui a um tempo e falar assim, por que não? É bom treinar. É bom para você fazer o justifique lá nos questionários ínfimos da vida que aparecem. Por quê? Porque eu estou argumentando. Eu estou treinando a argumentação. e aí vai facilitando tudo isso, porque a Dani já falou e vai repetir. Produção de texto, a gente só aperfeiçoa. Ninguém ensina a produzir texto. Não é assim. Não tem modelo. Porque o texto, ele é fruto do que você viveu. E eu não sei o que você viveu. O texto serve exatamente para você me mostrar isso. Não tem como eu te ensinar a fazer texto. Como que eu vou começar o texto? Não sei. O seu texto precisa ser aperfeiçoado. Não tem como eu responder esse tipo de pergunta para vocês. Se eu respondo isso, eu estou enquadrando o seu pensamento. E não é isso que é o nosso objetivo. Eu quero que você pense, mas pense pela sua cabeça, não pela minha. Você precisa pensar, não é pelos exemplos de redação. É pelo que você viveu. E aí aperfeiçoar tudo aquilo. É dedicação. Combinado? Então, quando a gente pensa em dissertação, estou defendendo a ideia. Dani, por que você gosta de roupa preta? Ah, porque eu gosto. Respondeu? Não. Eu vou argumentar e pode ser que eu convença alguém da mesma coisa. É para isso que serve a dissertação. É uma estrutura, olha aqui para o slide, é uma estrutura que a gente tem, então, um parágrafo que é a introdução, nesse parágrafo eu coloco o tema, o que eu acho do tema. Então, ele é o meio que o objetivo do texto todo. Eu apresento para o leitor aquilo que eu estou fazendo. Nos parágrafos seguintes, que podem ser, como está descrito aqui, dois, o segundo e o terceiro, mas poderia até ter um outro parágrafo, não tem problema não, viu? O desenvolvimento pode ter três parágrafos. Eu vou trabalhar, então, o desenvolvimento. E aí, aqui no desenvolvimento, é a hora que eu vou argumentar. O desenvolvimento é a hora da fundamentação, né? Qual que é a ideia que eu tenho? Parágrafo primeiro. Tem outra ideia? Parágrafo segundo. Tem uma terceira ideia? Parágrafo terceiro do desenvolvimento. Não tem problema. São argumentos diferentes que eu vou utilizando para sustentar o meu ponto de vista a respeito daquele tema. E, por fim, eu chego na conclusão. Onde eu faço o quê? Uma retomada de tudo aquilo que eu propus. E está lá na introdução. E aqui é o momento muito especial onde eu vou colocar a forma de resolver. porque, normalmente, a gente tem problemas. Então, na conclusão, eu apresento uma proposta de solução para aquele problema. Então, esse esqueletozinho que a gente tem da dissertação é o que te ajuda, é o que vai polindo a sua produção de texto. Dani, como que eu começo? Vou voltar nessa pergunta que, por muitas vezes, ela fica sem resposta. gente, a gente começa um texto escrevendo palavras que vêm na nossa cabeça. Lendo os textos motivadores e destacando coisas que nos chamam a atenção. É assim que eu começo a produção de texto. E aí, eu volto a bater na mesma tecla. Se você quer fazer um texto e já quer que ele, no primeiro momento, saia escrito, prontinho, ou seja, sem rascunho, o seu texto nunca vai ser bom. Porque a gente precisa organizar toda essa efervescência que vem com o texto motivador e com tudo aquilo que eu já tenho vivido com toda a minha experiência. A proposta sempre vai falar isso. Baseado no texto motivador e na sua, no tudo que você construiu na sua vida, disserte sobre o tal tema. Tá certo? Então, eu preciso começar a rascunho. E aí, eu vou pondo palavras, eu vou pondo pensamentos, eu vou pondo dados e depois eu começo a estruturar dessa forma aqui. Eu, Daniela, particularmente, começo os meus textos pelo desenvolvimento. Eu começo organizando os meus argumentos. A partir do momento que eu organizei o argumento que eu vou defender, eu crio a introdução e depois a intervenção fechando tudo aquilo. Mas isso sou eu. Para mim, assim é mais fácil. se você quer já ir colocando tudo na ordem, saiba que na introdução apresenta o texto, venho com os argumentos, dois ou três, e fecho com uma conclusão apresentando uma proposta de intervenção. Dani, aonde que está tudo isso? Isso está na proposta. Olha a proposta que está aí no anexo, que está chegando na sua mão aí também. A gente tem a proposta e aí, como que o seu texto é avaliado, que são as cinco competências do Enem. A avaliação é baseada nisso. Dani, mas precisa ter esse quadrinho? Não, esse quadrinho está escrito aqui, na proposta. Quer ver? Vou te mostrar. A partir da leitura atenta dos textos motivadores, redija um texto dissertativo, argumentativo, com norma padrão da língua portuguesa, sobre esse tema. as novas tecnologias voltadas ao ensino, aprendizagem no Brasil, desafios e perspectivas. Selecione e organize fatos e argumentos relacionados às áreas do conhecimento, tudo que você viveu, que contribui para a defesa de um ponto de vista, a presente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, aqui está a proposta da produção de texto. Ai, Dani, mas você falou que as competências estavam lá. Olha aqui, competência 1, domínio da modalidade escrita formal. Vou fazer a setinha para você não ter dúvida. Está vendo? Está aqui, ó. O texto tem que ser escrito sem erros de ortografia, com a pontuação correta, com as palavras acentuadas corretamente. Isso é a competência 1. É aonde vocês mais perdem pontos. Competência 2, compreender a proposta e aplicar conceitos. Então, compreender a proposta, aplicar conceito das áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais da dissertação argumentativa em prosa. Dani, aonde está a competência 2? A competência 2 está aqui. A competência 2 está aqui. A competência 2 está aqui. Opa, passei. Espera aí, vamos apagar aqui para ficar bonitinho. A competência 2 está aqui. Percebeu que a competência 2 está escrita lá? Então, vamos para a competência 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Dani, aonde está, gente? Competência 3, competência 3, competência 3. Apareceu ali. Então, vamos para a competência 4. Demonstrar conhecimento de mecanismos linguísticos necessários para a argumentação. Pessoal, aqui, o que eu vou fazer, então? Quando eu peço um texto dissertativo, eu já sei que eu preciso de coesão, vou escrever aqui, e coerência. Dani, repete mais uma vez os enunciados que eu não esqueci, que eu esqueci, coesão são os elementos que ligam e coerência é a lógica que o texto aparece na minha argumentação. Então, todas as vezes que eu falar da minha argumentação, da defesa do meu ponto de vista, de acordo com uma dissertação argumentativa, eu estou trabalhando na competência 4. Competência 5. Elabore proposta de intervenção e respeite os direitos humanos. Então, a competência 5 está aqui na proposta de intervenção e os direitos humanos estão aqui. Eita, que bagunça que a Dani fez no quadro, né? Pois é, mas é para mostrar para vocês que está escrito lá. Que a forma de avaliar, então, vai basear em que? Só nessa parte de cima. Eu não preciso ter mais nada além disso aqui. E isso aqui aparece em toda proposta de produção de texto que vocês têm. Então, como que eu vou pensar o meu texto? Eu vou responder as atividades da apostila e aí vou começar a pensar no meu texto. Eu leio os textos motivadores, eu busco entender esse tema da melhor forma possível, tudo que esse tema traz da minha vivência, tecnologia na educação. Passamos pela pandemia, o que é que ficou? Como que eu vejo isso, a tecnologia? Eu sou Goiás Tech. E aí? Como que trabalha a questão da tecnologia aqui para nós no Goiás Tech? Então, assim, é mamão com açúcar para vocês responderem isso. Tá certo? Então, produza o seu texto da melhor forma possível, faça rascunho, o anexo tem a folha de rascunho, faz o rascunho, risca, rabisca, muda de lugar, põe em ordem, pensa na coesão e na coerência que é o que a gente trabalhou na aula de hoje, tá certo? Porque eu tenho certeza que você vai fazer um texto muito legal. E, para a próxima aula, a gente vai trabalhar um aspecto gramatical, a gente vai começar a trabalhar coisas gramaticais de uma forma, assim, mais pontual. E você vai usar como base da análise que eu vou pedir na próxima aula o seu texto de hoje, tá bom? Então, capricha no texto, organiza tudo direitinho e observa que do início do ano para cá os seus textos já melhoraram demais. esse é o nosso objetivo, polir os nossos textos para que eles sejam cada vez melhores. Certinho? Primeira série, é um prazer muito grande estar aqui juntinho com vocês, muito obrigada pela companhia, pelo carinho e tamo junto, tá bom? Beijo, fica com Deus! Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto